Vamos lá então fazer aqui uma react ao vídeo Angie Costa contra a Mafalda Creative. Supostamente uma batalha. Pai, elas andaram pegadas, não é? Eu vi um vídeo da Angie e depois vi outro vídeo também da Mafalda e basicamente agora as duas vão lutar, é isso? WTF? Eu já tinha percebido que aquilo tinha sido combinado. Ainda assim acho estranho, não sei, será que foi mesmo combinado? Só a ver. Deixa-me só meter o chat no... Ok. Deixa-me só meter aqui o chat no... Ai. No segundo monitor. Muito rapidamente. Para ver os vossos comentários. Ok. Para lá então. Manifestação contra o Varandas? Não. Eu não vejo muita televisão. O que é isto? Antes de mais uma salva de palmas para a Angela Costa pela iniciativa. Primeiro videoclip em que ela aparece. Cala. Sem estar despido. A princesa do isto ficou... Isto é a música que ela fez para a Angie. Sim. Vou tentar deste lado agora, diretamente, da cidade dos estudantes de Coimbra, Angie Costa. Ok, agora vou passar a música que a Angie fez para a outra. Sim, ok. Até aí já deu para perceber, sim. Já sabia que ia sobrar para mim, mas no fundo não quero dar muita importância. É fácil para ti, com esse nariz, da luz te és feirado, de ir para a distância. Para não ser injusta vou facilitar, eu nem queria bater... Tente de ficar a coroa. Coroa porque a mafalda precisa de uma carinha nova, não é? Coroa. Começas tu? Sim, bora. Let's go. Coroa. Bem-vindos à batalha final. Ainda pensei que eu não falo que fosse faltar. A seguir queres valer para casa ou o papá vem-te buscar? Oi. Para quem não pensou a Dina Marcella nunca faz nada sozinha. Perguntei aqui à menina quem escreveu a cena do Rainha. Eu guardei a primeira ronda para poder esclarecer tudo. E ao qual começou a entrar no YouTube, mas soube que queria uma própria competição. Ainda já estava quieta em casa. Nem te fiz nada de mal. Mas já viste como falaste de mim que foi tão bom para o teu canal? Viste dar uns parabéns pelo vídeo que lhe senta à despedida. Mas isso para mim é trauma complexo. De alguém com falta de autoestima. Eu nem tinha reparado, mas de perto está para ver bem. Essa testa é só para o Acuna ou o teu copo de pará aí também? Não, não é uma pergunta estúpida. É claro que não é a mim que o copo de pará. Ela agora parecia que estava com vontade de se rir. Epa! Epa! Para quem não sabe, tudo isto começou quando eu falei dela no Cala-te-louca. Lançámos cada um o meu som e o meu ganhou. Por isso eu hoje vim aqui cavar a tua boca. Ui! Que graça! Isto agora foi forte. Mas pronto, já percebi que te sentes logo insultada. Acho isso estranho vindo de ti, que estás sempre a ser gozada. Ui! E já reparei que a tua cena é mandar as dicas ao meu nariz. Tens mais ventre para além disso ou não passamos daqui? E a série que me veis tentar arrobar a coroa, com um sonho só ouvido é que zafa. A tua bar não estava boa, então realiza-te o levo a taça. Desculpa no Cala-te-louca ter falado de ti. É que às vezes faltam uns modos. Eu não disse que eras maia tuba. Disse que eras pior para os outros todos. Que graças? Foi isso? Segunda roda, let's go. Mas só uma cena. Peraí, deixa-me parar isto aqui. Peraí, peraí, peraí. Será que isto foi combinado também? Será que isto é tudo encenado? Pá, não sei. Não estou a perceber a cena. Não estou a perceber aquilo que está aqui a acontecer. E se leva-me a pensar, será que o Colin foi escrito por ti? Não era novidade? Já que o Rinha da Net também foi assim. Não sei se viste na primeira ronda ou se precisas mais pistas. O conselho é. Larga o YouTube e dedica-te a fazer listas. É tudo. Epá. Elas eram amigas, não é? Eram e são, talvez. Não sei. Não eram amigas. São amigas. Estranho. Tu não passas de try-hard desta época com a amigada. Deve ser tudo encenado. Só pode ser. Mas não vai ser campeão. Diz que és muito independente e que não vejo nada igual a mim. É para as views. Estão muito youtubers. Sei isto assim que eu sou e... É que se for para as views isto... isto resultou. Tipo, os vídeos delas chegaram às tendências. Tipo, o pessoal curte boia de bifes e cenas, não é? E a verdade é que se elas combinaram isto tudo, a estratégia resultou. Que elas conseguiram chegar às tendências, não é? E... E eu, muito sinceramente, quando vi o primeiro vídeo... Tipo, até pensava que era mesmo verdade. Depois no segundo já fiquei a duvidar um bocadinho. E agora isto aqui estou a achar muito estranho. E é como vocês estão a dizer, acho que é tudo combinado. Tipo, não fazia sentido ser de outra forma, não é? Acho eu. Fim da roda de hoje eu tomo a esporte cada vez que esqueço o teu skill file. Só para perceber se sou a única que nota... Faz ver o único que pensa que esta vez não está a ganhar! Calma, não lança os foguetes. A battle ainda não acabou. Apareceste com grandes escalas no teu vídeo e ainda nem me certes quem te os impostou? Falas da minha saída da escola dos youtubers, mas há um ponto que saltaste. Conta lá quem escreveu os guiões dos episódios em que tu entraste. E achas realmente que é por ti que o meu canal vai crescer? Se o teu contigo lá não passa daí, porque é como eu haveria de mexer? Vejo-te a falar muito, mas a criatividade parece ser pouca. Alguém pode chamar o conguide, se faz favor, para ver que ele era esta louca. Viver-te agarrada a milho. Pá, as dicas delas parecem ser um bocado forçadas, não é? Um bocado até pouco. Eu também não sou o melhor, também não sei... Mas já, ainda assim... Confesso que me deu algo nojo. Queria fazer o mesmo com o teu animal de estimação. Por acaso o palo não veio hoje? Eu juro que adoro o palo. Ele já fez muito por mim. Mas pronto, todos cometemos erros. O dele foi ter apostado em ti. E aí? Essa cena do calo de boca. Eu cheguei a ver, eu cheguei a ver. Mas na altura nunca pensei que depois acontecesse isto tudo, não é? Será que já estava, tipo, combinado entre elas? É que é estranho. É muito estranho. É um bocado teatro, assim. Ainda assim, se foi tudo combinado, se é teatro, resultou... A cena estúpida é essa? Toda a gente aqui neste ring está a sentir. Vocês estão a sentir o que é que a gente está a sentir. É muito engraçado. É dicas da primária. É um bocadinho, é um bocadinho. Vê-se que é tudo... É muito forçado, é muito forçado. A cena delas, tipo, não é essa. Tal como também não é a minha atenção, mas tipo... Não é, não é, claramente. Pai, não dica da primária, mas... Tu nunca viste bifos de gajas, são as primeiras. Epá, se calhar foi por causa disso que resultou. Se calhar foi por causa disso, mas ainda assim, tipo, WTF, sério que... Tipo, ok. Não está bem. 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 Vamos começar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos! Bem, como esta é a ronda extra, posso ser eu a começar. Isto é improviso. E para não dizeres que não sou tua amiga, vou deixar de pensar. Nunca ia viver bem, sabendo que tu me molhavas no mifo. Precisava de dizer-te algumas verdades, naquelas que eu sei que ninguém te disse. E já estou a descer bem baixo Só por dar-te alguma atenção Disseram para te ignorar Eu é que disse que não Podes ganhar uns likes E isso ninguém te tira Mas quando o Instagram acabar Fazes o que da tua vida? Epá Isto agora foi forte Boas costas, boas Mas só a última ronda Ladra lá o que queres ladrar Se é rápida Ficar contrai o ti Tenho vídeos meus para gravar E a costa E a costa Joga na PS Olha já fiz bosta Claramente Claramente já fiz bosta Estou a ser ao próximo vídeo Tinha que ser Tinha que fazer bosta Senão não era a mesma coisa Onde é que nós viemos? Ah, mais publicidade Sério Só publicidade Dá lá Agora foi só um vídeo Mentira Dois vídeos Acho que acabou de ver isso Deve ser grande a língua para o pessoal Quando chega a minha vez É que em quatro frases tuas Não fazem sentido Três Eu não vou usar isso tudo Deves lá que estás a sobreviver Uma falda nunca mais Me convites para isto Custa muito para te sofrer Fazes de imensas personagens E isso deve ser mesmo desgastante Como é que dicas com o facto De uma falda ser a menos interessante? Esta agora foi puxada Esta agora foi boa Foi boa No teu lugar fazer uma pausa Talvez ir viajar Só não gravas é bloco lá Porque ninguém os vai papar Caralho Viste que isto está a acabar Não vale a pena tocar na ferida Acho que ela já percebeu E deve estar arrependida Tenho pena de ti agora Perdeste E vais ter que aceitar Mas antes de vir embora Deixa-me ouvir esta malta gritar Ok, ela agora meteu a música dela Ok, está-se bem Isto vai acabar assim? Estou a brincar, não é? Grandes primos Estou a brincar Tipo Foi isto? Perdi 9 minutos da minha vida A ver isto Tipo, putf Ok Ok Está-se bem Está-se bem Mas pronto Deu para perceber que realmente Foi tudo combinado Entre elas E Pronto Ok Supostamente ganhou a Enjin Não é? Mas a cena delas A estratégia delas Resultou Completamente Chegaram as tendências Não é que Elas já estiveram nas tendências Com outros vídeos Mas conseguiram com isto Chegar às tendências E portanto Resultou perfeitamente Se isto foi tudo combinado Como parece que foi Resultou perfeitamente E foram então às tendências Chegaram lá Parabéns às duas Que realmente Muito sinceramente Acho que não Não teria Acho que não me lembrava De fazer uma coisa dessas Está-se bem Entretanto Entretanto Tchau 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 Tchau